E Jussara, relembrando então, quinta noite veio a bomba da ONG Me Too contra Silvio Almeida, na sexta teve a demissão e hoje uma nova ministra apontada. Foram decisões rápidas, foram decisões ágeis. Isso é suficiente para estancar a crise? Jussara, boa noite. Boa noite, Márcio, Caio e a todos. Olha, o tempo dirá se será suficiente para estancar essa crise. Pelo menos é uma tentativa de virar essa página. Como bem disse, a nova ministra agora é sair do luto para a luta. Pelo menos é com esse espírito que a nova ministra chega na pasta dos direitos humanos aqui em Brasília. Ela ainda precisa se licenciar do cargo para de fato tomar a posse. A expectativa é que ela tome a posse na próxima semana ou no máximo em duas semanas. Mas por que a escolha dela pode ter esse caráter de estancar essa crise? Primeiro, essa solução rápida, ela vem para também aplacar críticas ao governo. Por quê? Essas denúncias de assédio sexual e também de assédio moral circulavam já no governo há algum tempo. E aí a crítica era que o governo demorou a agir. Esperou a revelação, o Me Too, a imprensa publicar, a organização Me Too publicar, falar, olha, recebemos essas denúncias e ter autorização das vítimas para publicar. Enfim, e aí tinha a ver essa crítica. Bem, se já era do conhecimento nos bastidores do governo, por que o governo demorou tanto a agir? Então, essa nomeação rápida, essa escolha rápida, vem nesse sentido também. Chama atenção para um outro aspecto. É que ficou definido, olha, precisa ser uma mulher negra. Primeiro, pela representatividade no governo. É preciso manter ali o mesmo número de ministros negros no primeiro escalão. Além disso, o governo Lula já havia sido muito criticado, porque havia sacado duas mulheres de cargos no primeiro escalão. A gente estava falando de Daniela Carneiro, que foi ministra do Turismo e substituída por Celso Sabino. E também da ministra Ana Moser, do Esporte, que foi substituída pelo André Fufuca. Além da troca do comando da Caixa Econômica Federal, que saiu Rita Serrano e assumiu também um homem. Então, isso era um ponto de atenção. Havia essa pressão muito grande no governo Lula para que houvesse uma expansão do número de mulheres na esplanada. Bem, com esse caso, envolvendo o ex-ministro Silvio Almeida, se viu a oportunidade para atender a esses dois pletos. Manter ali a representatividade na esplanada, tanto racial quanto também na questão das mulheres. Agora, fica a expectativa para que, de fato, como que vai ser a chegada da ministra. Segundo apurei aqui, ela teve todo um aval do presidente Lula para fazer as mudanças necessárias dentro do Ministério dos Direitos Humanos.